A CIDADE NO BRASIL Caraca, deixa eu pegar tudo que tem direito aqui Não sai Eu vou apagar aqui. Vai pegar um leite pra nós. Eu tinha melhor que ficar com o Hugo. O Hugo está esperando por mim. O Hugo está esperando por mim. Eu melhor ir. O Hugo está esperando por mim. 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 Bem fedido, né? A beacon for the bearer of the macula. It came to me during the night. Here. Good. So, the angel's tear, the pinnacle of alchemy. The elixir. Wow! The great work! Uh, it wasn't supposed to do that. It doesn't matter, Lucas. Perhaps we should let you rest, right, Hugo? Well done, Lucas. You're a sorcerer. Amicia, come on. I'm coming. I'm coming. By the way, have you seen Meli? No. Ah, she's... Maybe she's already gone. Oh, no. I wanted to say goodbye to her. We'll have to patch up these straw mattresses. Não, vi algo no chão aqui, peraí. This castle must have been empty for centuries. Wow! Come on, Amicia. Let's both do it. Ah! Having fun, are you? I'm sure the Inquisition are too. Meli! We thought you'd gone. Come on. We need to talk. Deu ruim, quer ver? É Arthur, né? É Arthur, né? Não entendo muito, não Eu sei onde procurarei Eu vou encontrar ele Amicia, olhe! Escute, com Hugo Não parece fácil, mas acredite-me É vale a pena Ele vai te salvar Eles sempre nos salvaram Mesmo que, sabe, irmãos Às vezes você só quer matá-los Simba é Amicia Eu acredite-me De qualquer forma, não deixe-me sem dizer-me Como se fosse meu estilo Amicia, por favor venha Sim, Hugo O que você encontrou? Tem mais Tem mais Tem mais lá É o desenho Que desenho? O que na sala de ensino Vou te mostrar Vamos lá Estou seguindo-te Olhe, são os mesmos símbolos Estou certo Talvez Alquimista Alquimista Talvez Você viu o árbitro? O árbitro? O árbitro? Olhe É o mesmo símbolo Tem mais É Amicia? I'm sorry. I'm sick. No, no, no. Listen, we are going to find a way to cure you. And there's Lucas and Melly now, you know? Lucas, come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. It's getting bigger. Yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process. And at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book. The Sanguinis Itinera. So perhaps with the book you could... I'm afraid not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed, together with other works, in the university basement. Just getting there would be near impossible. Suicidal even. Normally, yes. But if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Right. I'll get my belongings together. Meet me inside when you want to leave. In that case, you'll need some equipment. I'll get it ready. Hugo? I'm really sorry. I need to leave. Don't worry. I'll stay with Lucas. Good. I'll be back soon. Well, let's leave him there. It's a good job too, guys. Father, mother, you'll always be here with us. Well, guys. Bora lá. Só pôr fogo ali. Ah, não. Ah, não. At last. Tudo bem, come on. Here. E uma última coisa. Laurenti has told me once that there are roses scattered along the path to the bug. So keep your eyes open. Roses. Tudo bem. We will. Bom. Então nós vamos com a Melly. Nós vamos com a Melly até... A Sombra das Ameias. A Sombra das Ameias. A Sombra das Ameias está escondendo entre os braços. Não seria mais rápido? Você é muito forte. Sssh. Aí são as rampartas. Ah, a gente já vem direto pra cidade. Isso é legal. Essa menina corre pra caramba. Bom, vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos ajudar ela. Aquela quer encontrar o irmão dela. Exatamente. E nós queremos informações. Exatamente. E nós queremos explicar o irmão. Exatamente. Oh Daniel? Está morto. Come on, let's go Tá morto, cara Aí é contigo Bom, ela é a... Ela é a... Vai filha, é você ali, ó Então, você me vende S*** Isso significa que você não está permitido morrer Eu vou fazer o meu melhor Aí você vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá, pô Acho que sou eu é Não, vou entrar aí sozinho não O que foi feito? A cidade é a hora Então, nós vamos poder apagar as operações Esses b**** O que eles estão fazendo? Que esse vaso aqui bateu e morreu Só que eu não preciso ainda não Essa porta aqui tá fechada Tá fechado Tem que ficar muito esperto aqui Tentar fazer o mais rápido possível E sem morrer aqui, muito difícil É, eu não sei como chegar lá É, eu não sei como chegar lá Ok É uma forma de... Mas você pode fazer isso Aqui vamos Eu não sei como chegar lá Ei, você está lá Você é um último a duta antes de nos botarmos Vocênel para procurar você Saia Tá bem, temos aqui Nós temos chegando juntos Lá Lá Máin, foda Vem noção da casa Vocês podem não copiar Não sei Quando foi Quando fome Vou ter que trabalhar a furtividade agora, né? Vou até conseguir chegar lá. Certo. Certo. Last call. By order of the Grand Inquisitor Vitalis. Martial law is enforced and the city under the control of the Inquisition. Any people who choose to remain will be arrested and executed. Martial law? Unbelievable. Why now? Why now? É, o cara fica de guarda com esse monte de rato aí, é corajoso, né? E agora? Wow. It was nothing. É, eu vou ter que derrubar ele. É, eu vou ter que derrubar ele. I guess... ...the right? It's not working. I will be getting here. I will begin. Let's go and get here. Let me go and get here. I will go and get it. I will go and get it. eu não sei se esse é o caminho mas vamos lá, tem uma runa aqui, um negocinho aqui, deixa eu ver se dá pra fazer mais, não dá hein, meus recursos são poucos, tem que cuidar bem deles você vai fazer isso, deixe-me fora da sua armazenagem o que foi aquele deslizador? o que foi aquele deslizador? o que foi aquele deslizador? tem alguém aqui é, dei um grande vacilo agora, vamos ver se, aqui ó, tinha a tocha aqui, ainda bem né ah 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 O que é isso? Essa estação é rápida, né? Estou indo com cautela aqui que é para não ter problema com esses ratos aí. Se eu puder não usar recurso vai ser melhor para a gente. Eu não sei onde eu estou. Mas, pelo menos eu estou ainda vivo. O que está acontecendo? Não! Ele é meu marido! Ele foi seu marido! Ele é tudo para ele agora, então se descanse! Não por mim mesmo. Eu não posso sair sem ele. Descubra! Você ouviu a lei? Você vai morrer antes ele? Oh, meu Deus! Eu tenho que manter os ratos. Ele está ficando bem. Ele está ficando bem. Ele está ficando bem. Ah se... E aí, onde está o hanged man? Oh, não! Oh, quando vai parar? Rats are there already to return. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Bom, estou tentando o caminho aqui. Eu não sei qual o caminho é o melhor. Eles vão estar executados. Você não deveria me estar lá. Por que? Por que você fez isso? Eu nunca queria mais. Seu filho está aqui porque ele desobedeu as ordens. Ele não se preocupa, não vai correr. Nós estávamos a correr de qualquer forma. Isso é suficiente. Não são amigos. Isso é chamado disciplinamento. Sem disciplinamento, nós não somos mais melhores que eles correr. Acabado! Bom, não pode ir para o seu filho. Quando você está ali, para que a Inquisição saque a você o deveia também. E agora, para que a Inquisição tenha você a desobede. Bom, vamos todos vão para a frente. Bom, vamos todos para a frente. Vamos para o almoço. Vamos ver se a gente consegue... Tem um soldado... O que é isso? Tchau, tchau. This is over him. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nothing at all. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tem, tem Acredito eu que estamos quase lá Acredito 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 Mas nunca esquecer esse smell Tá longe ainda Acredito 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 O Grande Inquisitor não faz as coisas por meio Opa, não mordi meu pé não. 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 A window, perfect. Opa, não mordi meu pé não. 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 Opa, não mordi meu pé. Opa, não mordi meu pé não. Opa, não mordi meu pé não. Vamos lá. 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 Valuar. Vamos lá. Eu não tinha perdido muito. Beleza, mas por onde eu vou? Ah, mais poderes. Muita gente morta, velho. Ali eu não quero ir não, a gente já veio dali. Então vamos lá. Vamos fazer essa parada dos ratinhos aí, né? Ih, ele não tá chegando. Nossa, como que ele chega tão perto? Ah, tá. Então vocês são espertão, né? Vamos lá. Vamos lá, velho, vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Está fechada. Vamos lá. Vamos lá. Parece que é o exército. Vamos lá, não está tão longe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O chão está deslumada. Eu preciso encontrar algo para me cobertar. Como é que você vai fazer? É, primeiro eu vou pegar mais aqui Se eu puder ir lá, eu posso ir lá Eu posso ir lá Eu posso ir lá Para você ir lá Você vai sair Não, não vai subir aqui, muito alto. Não, não vai subir aqui, muito alto. Não, não vai subir aqui. 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 Agora, a lanterna, rapidamente! Agora, a lanterna, rapidamente! Eu poderia ser capaz de tirar eles em um alí de bloco, e os trocar com a lanterna. Pronto! Agora tá suave. Pena que não dá pra fabricar um negócio desse agora. Fritar eles bonitinho. Mas ele tá bom. Aí, eu já consigo vir pegar alguma coisa aqui. Por favor, diga-me que isso ainda pode rodar. Oh, oh no! Não! Isso foi... muito discreta. Certo, agora só um pouco mais. Conseguimos. 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 Seguimos. Seguimos. Lucas. Seguimos. 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 Você é uma senhora. Seguimos. Seguimos. Eu consegui daria tábame. Sempre que você está na bastião. Você quer ver se. Eles c Superintendentão torturá-lo. Se bagunerhá. Ele quer me deemed bem. quando ele disse que soltaram as ratas era isso galera eu vou ter que dar uma pausa aí a gente volta no próximo beleza valeu